Discofilia Trilha sonora nacional da novela Nina, 1977 Vamos deixar de intimidade, João Nogueira Mulher, vamos deixar de intimidade Entre nós mais nada existe, nem o amor nem a saudade Mulher, vamos deixar de intimidade Entre nós mais nada existe, nem o amor nem a saudade Paciente, César Costa Filho Sou paciente, vou esperando Fico pensando, meu amor, quando lhe vejo Que bom seria se você pudesse me compreender Você passando e eu lhe seguindo Um olhar tristone, o seu amor eu vou pedindo Brejeiro, a cor do som Eu dei, Marília Barbosa Eu dei, o que foi que você deu meu bem Eu dei, guarde um pouco para mim também Não sei, se você fala por falar sem meditar Eu dei, diga logo, diga logo, é demais Eu não digo, e adivinhe se é capaz Nego véio quando morre Os originais do samba Quando eu morrer quero ir em fralda de camisa Quando eu morrer quero ir em fralda de camisa De muito pobre, de luxo não precisa De muito pobre, de luxo não precisa Apanhando papel, Luiz Ayrão Nem queira saber como a vida do homem é cruel Se ele é fraco de ideia acaba apanhando papel Mas eu tenho fé no meu orixá que não há de deixar A esse ponto chegar Nem queira saber, nem queira saber como a vida do homem é cruel Primeiro Amor Altamiro Carrilho Quem é, Sônia Santos e Grande Otelo? Quem é que muda os botõezinhos da camisa Quem é que diz um adeusinho no portão E de manhã não faz barulho quando pisa E quando pedes qualquer coisa não diz não Quem é que sempre dá o laço na gravata Quem é que arruma teus papéis na escrivaninha Quem é que faz o teu pifinho com batatas Estraga tanto as lindas mãos lá na cozinha Atraente Os turunas da Pauliceia Há uma forte corrente contra você Os frajolas Há uma forte corrente contra você Toma cuidado Que o seu vizinho do lado já anda desconfiado E você sabe porquê Há uma forte corrente contra você Toma cuidado Choro e poesia Altemar Dutra Lembro de teus olhos Que fitei com tal fervor Penso no teu corpo Que enlacei com tanto ardor Não sonhar em vão Tive a sensação Que dos braços meus Urubu malandro Netinho e seu conjunto Urubu veio de cima Com fama de dançador Urubu chegou na sala Tirou dama e não dançou Urubu veio de cima Com fama de dançador Urubu chegou na sala Tirou dama e não dançou Ora dança o urubu Eu não senhor Tirou dama urubu Eu? Ora dança o urubu Flor amorosa Maria Marta Flor amorosa Compassiva Sensitiva Vê Por quê? Há uma rosa Orgulhosa Presunçosa Tão vaidosa Pois olha rosa Tem prazer em ser beijada É flor É flor O Almofadinha Ivon Cury Vivo nos altos salões Nas avenidas Passeio Solando entre os milhões Em festas Clubes Recreio Sou querido das mulheres Seja gênio Vila Ou casada